E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu fico com a K1, rapaziada. João Davi, que aí, o João tá trazendo mais um vídeo sobre ela aí. Vamos ver quanto que a bike dele tá valendo, mano. Vou mostrar pra vocês aqui todas as peças que ela tem, quanto que ele pagou em cada uma, mano. Ele até anotou no papel aqui já o preço delas. E vamos ver no final aí quanto que vai dar tudo, morou? Vamos ver quem vai chegar mais perto também no valor dela. Ele perguntou aqui quanto que eu acho que vai dar, mano. Ele já sabe mais ou menos, eu chuto uns 3 e 200, mano. Vou chutar isso aí. O Leão está ali também? Chuta quanto? Grava o Leão. Quantos, Leão? 2,800. E o seu, Lucas? 3,500. E o seu, Cameraman? Eu chuto 3,500 também. Vamos ver então. Vamos ver, rapaziada. Mas acho que vai passar. Vamos somar tudo aqui, mano. No final eu vou mostrar pra vocês e quanto que deu. Vamos começar a mostrar as peças dele. Vamos ver aqui então, mano. Aí, mano, a bike dele aí, pra quem não conhece ainda. Você vê que a rosinha é top demais. Ela está com as peças bem da hora aí, mano. Desligue as peças dela, velho. Vamos mostrar dela mais ou menos pra vocês aqui. E depois vamos mostrando peça por peça. Mas a bike está top demais, né, velho. Bike boa mesmo. Vamos começar aqui então, rapaziada. Mostrar peça por peça agora então. Vamos falando o preço de cada um, mano. O Saul apagou isso. Morou? Vamos começar então, cara. Vamos começar pelo quadro. O quadro, mano. O quadro eu paguei 700 reais. O quadro do Victor 25. Victor 25 pagou 700, mano. É. Usaram as folhas do... Só as folhas. Paguei 120, põe aí até você que ela fez. É, eu vou de mim. As folhas do Zemax. Sem raio, né? Sem raio, clube. Só as folhas. 120. Pendeu. 200 com câmera. 200 com câmera, né? Aham. É o Skenderflame dele, mano. Lembra que o meu lá? Tá zero, hein. Colocou esses dias. Skenderflame tá uns 200 reais com as câmeras. Câmera quenada também, né? Cuba Absoluti. Paguei 100 reais. Os dois, vamos lá. Os dois. Quatro. 100 reais no parro do Cuba, hein, mano. Raio. Raio inox. Olha lá na média, tá na média de 40, 50 reais, né? Agora? 40, 50 reais, tá? Com a mais disso. Porque não tem, qual é o negócio? Disco. Esses discos aqui, eles têm uma diferença lá. Um tem um risco, o outro, 40 reais. Os dois? Aham. Mais ou menos, meus discos. Mostra os discos, como é que é. O desenho dele, ó. É risco. A hora, mano. Não, vai cá também. Aí. Próxima coisa aqui. Catraca. Catraca. Shimano. 50 reais na época paguei. É com as dente. Sete velocidade. Sete velocidade, né? Shimano. Catraca é boa, nunca deu problema, né? Boa, né? Corrente é normal. É de 20 reais. Caso de 20 conto mesmo. Tem. Corrente de marcha, ele fala, sabe? Que é mais sintezinho. Mais o quê? Pé de vela. Pé de vela é um absoluto e coroa única também. 170. Tem como comprar só o negócio. Cada coroa, se for comprar. Sem coroa no caso, não? Não, com coroa. Com coroa já. Vou comprar 170. Aí. Pé de vela é um absoluto. Ele é ponta quadrada mesmo, mano. Muito bom também. Coroinha comprou separado. 34 dente, né? É. 34 dente. Aí, ponta quadrada mesmo. Pedal. Pedal de ferro. 40. Hoje detalhes mais um pouco. Hoje tá mais caro, né? Aí paga foi 40 reais nos pedais aí. Banco. Banco DDK. 130 que eu comprei agora por último. Isso que saiu por último agora, né? Aí. O DDK, zero também. Pagou 130 reais, mano. Canote. Canote é um absoluto. Paguei 45. 45 um canote absoluto. Ele é daquele... Assim, ó. Da regulagem assim, ó. Aí. Se liga aí. Faz o que? Freio. MT200. 330. Paguei. Quanto? 330. 330 no MT200, ó. Freio top, rapaziada. Freio tem que ser Shimano, velho. É o mais da hora que tem aí, ó. Se liga. Top mesmo, mano. Mesa Gilson. Quanto? 100 reais. 100 reais na mesinha Gilson. Mesmo que eu uso também. Guidão. É um Guidão, acho que ele é TSW. Guidão TSW. Pagou quanto, né? 50 reais. 50 reais em que dá um TSW. Punho. É um punho Gilson. Paguei 25. 25 com os punhos Gilson. Pagou barato. Punho aqui bom também. Da hora, mas sem. Suspensão. Suspensão. RST Braze. E eu não lembro que o Panhella com o parceiro meu. Trocou, né? A data no Médio não preso uns 500, 400. É, mais ou menos a minha também é. É, eu tô. A RST Braze ela é 120, né? 120 milímetros. Aí. Espeção da hora, mano. Top mesmo. Caixa de direção é uma... Como é que é? Semi integrada, né? Semi integrada. 50 reais. 50 reais na direção semi integrada. E as mais... As outras mais comuns também. É, mas a dele que pagou foi 50 reais, mano. Essa direção assim é top mesmo, velho. Da hora, velho. E por último, central de pé de vela. Tá um Shimano também. 70 reais. 70 reais no central. Falou tudo já? Falou nada não? Parece que faltou na rua não? Então foi tudo. Então foi tudo aí, rapaziada. Agora chegou a hora de a gente somar. Pra ver quanto que vai dar, hein? Vou pegar o celular do K1 aqui. E vamos somar, hein? Oi, rapaziada. Já ia esquecendo de falar aqui do macaquinho, mano. O K1 tinha pulado aí. Mais um macaquinho esse. Shimano Altos aí. Paguei nisso de 200 reais. É um Shimano Altos. Um macaquinho muito bom. Até hoje não deu problema. 200 reais desse macaquinho aqui. Mas é um macaquinho da hora também, velho. Olha o dia que ele, ó. Top mesmo. Então vamos começar agora a somar aqui, hein? Olha, ó. Tá aqui na minha mão, então. A lista aí das peças, ó. Com todos os preços que a gente falou durante o vídeo aí. Vamos começar a somar um por um, hein, velho. Vamos ver o total, hein? Vamos lá. É... 700 do quadro. Aro 120. Uhum. Pneu 200. Uhum. Cubo 100. Uhum. É... Raio 50. Disco... Disco, né? Disco, né? Disco, 40. Catraca, 50. Câmbio, 200. Corrente, 20. Pé de vela, 170. Pedal, 40. Banco, 130. Canote, 45. Freio, 330. Mezinha, 100 reais. Guidal, 50. Punho, 25. Suspensão, 500. Caixa de direção, 50. Calma aí. Tô gostando. 50. E a central do pé de vela, 70 reais. Aí. Ficou entre eu e o Leão. São Salerno, hein? Quantos? Quantos? Ficou mais do céu, Leão. Mas pouca coisa, ó. 2,990. Deu 2,990, mano. 3 mil pra dizer, ó. Ah, então eu venci. Deu 3 mil. Leão, você falou de 2,800. Falei 3,200. Ficou aí esse preço, então, mano. Somando tudo aqui, ó. Tá aí todos os preços. Tá mostrando as peças tudo também. Deu esse preço, então, mano. 3 mil reais que deu a Vick aí. Demorou, rapaziada. Essa Vick do Cauã aqui. Mas tá bom, você tá vendo? Ah, né, gente? Chegou até pedra, velho. Eu ia falar 2,900. Agora já era. Agora já era. Agora já era. Ebolados, velho. Então, mano. Foi esse aí o vídeo de hoje aí. Espero que tenha gostado, hein, mano. Ficou esse aí o preço total da Vick. Então, de 3 mil reais aí, mano. Pra montar a Vick do Cauã aí. Demorou, mano? Isso aí é o preço que ele pegou, mano. Lógico que vai variar um pouquinho. Independente do lugar que você comprar. Se põe na internet. Se põe na loja. Pode montar com outras peças também. É, se montar com algumas pecinhas diferentes. Mas é mais ou menos isso aí, mano. Pra vocês terem ideia aí. Se você montar a Vick pra vocês também, sim. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês quiserem mais alguma bike aqui. Que eu trago o difícil dela, mano. Manda pra mim aí. De vez em quando parecem alguns Instagram. Se você mandar a bike que vocês querem, mano. Que eu vou trazer pra vocês aqui. É, escreve com um pouquinho do crau. Então é isso aí, mano. Deixa o like aí. Se gostou do vídeo. Se você aqui não é inscrito no canal aí, não se inscreve. E até o próximo vídeo. É nóis. Curte bastante lá. Fui. Fui. E até o próximo vídeo.